Desde 2010 nós já temos legislação que trabalha a questão da alienação parental. A gente esbarra ainda com vários órgãos públicos e aí os conselhos tutelares são a porta de entrada ou deveriam ser a porta de entrada para você mediar essa situação de conflito em que a criança é o objeto do cabo de guerra entre pai e mãe geralmente. Então esse desconhecimento amplia a possibilidade de dano.